A gente segue agora com um assunto internacional, aproveitando essa toada de assuntos internacionais, mas para que nós possamos falar sobre as bolsas em todo o mundo e o que está acontecendo economicamente. Se você, eventualmente, acabou de chegar aqui com a gente, a gente vai te explicar agora, tá? Com quem tem conhecimento, para poder nos explicar o que está acontecendo com as bolsas de valores em todo o planeta. Aqui no Brasil, por exemplo, o Ibovespa, minha gente, abriu também em queda. Alexandre Espírito Santo, economista da UE Investimentos e professor da ESPM. Essa partezinha professor é o que a gente mais gosta, porque adoramos aprender com vocês. Então, vou lhe chamar de professor, hein, Alexandre? Professor, nos explique, por favor, o que acontece que no meio da noite tem uma galera que nem dormiu por causa do que está acontecendo no Japão e os efeitos mundiais. O que está acontecendo? Bom dia, Elisa. É um prazer estar aqui com você, com a audiência da CNN. É verdade, foi uma madrugada complexa. Nós tivemos uma espécie de crash no índice Nikkei, na Bolsa do Japão, algo parecido também com a Bolsa da Coreia. E, na verdade, os mercados lá fora estão, provavelmente, aí eu me refiro aos Estados Unidos, abrindo com quedas perto, em torno de 3%, talvez até um pouco mais. E tudo isso, na verdade, na minha visão, é reflexo de uma série de medidas que foram adotadas lá atrás, mas ainda na pandemia, que estão reverberando. Eu quero dizer que, na época da pandemia, os bancos centrais no mundo inteiro, naturalmente, eles fizeram emissões monetárias, como eu brinco com os meus alunos, jogaram dinheiro de helicóptero na economia, além dos próprios governos que fizeram políticas de auxílio, com aqueles check-ins. Então, veio muito dinheiro para a economia, na tentativa de mitigar os efeitos recessivos da pandemia. Aí, de fato, o que acontece é que uma parte desse dinheiro começou, depois de passar um tempo, a migrar para ativos de risco. E aí, estou me referindo, basicamente, a ações e também criptomoedas. A gente não pode esquecer que as criptomoedas estão derretendo nessa madrugada. Então, de um tempo para cá, os bancos centrais precisaram subir as taxas de juros. Porém, ali no finalzinho do ano passado, a gente não pode esquecer que o FED começou a sinalizar que talvez as coisas estivessem indo de uma maneira mais adequada. A inflação estava começando a voltar para o patamar que ele desejava, ou pelo menos sugeria. E aí, houve, Elisa, um boom ali, um pali de fim de ano, onde todas as bolsas, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, subiram muito fortemente também as criptomoedas. Isso, de alguma maneira, criou uma sensação de que os ativos de risco eram uma espécie de vamos comprar que a gente vai ganhar. É o que os americanos chamam de fear of missing out. Eu não quero ficar de fora dessa festa. E aí, os ativos, as ações, principalmente as criptos, começaram a subir no mundo inteiro. A única exceção foi aqui no Brasil, que a nossa bolsa é a pior bolsa de todas que eu acompanho, pelo menos. Em março, o FED sugeriu quase que explicitamente que ele iria iniciar a redução de juros, porque a gente não pode esquecer, cara, Elisa, que o juro estava ali perto de zero e ele colocou 5,5, porque a inflação subiu muito fortemente. Ele tem uma meta de inflação a 2. O que acontece é que os mercados continuaram nessa vibe, como falam os meus alunos, de vamos comprar, porque a gente vai ser feliz. E a inflação, ela começou gradativamente a caminhar, a ser cadente, ir ali para perto do que o FED gostaria. Todavia, e aí eu acho que vem o ponto para responder a pergunta do que está acontecendo, de alguns dias para cá, o mercado começou a ficar incomodado se eventualmente aquilo que ele imaginava, que todos estavam abraçando a ideia do que ele chama de soft lending, que é a economia voltar a ter um crescimento com a inflação sob controle, na verdade, não seria do jeito que o mercado estava esperando. Por quê? Porque se nós olharmos na sexta-feira, nós tivemos um número de emprego nos Estados Unidos que sugere que pode estar acontecendo, não o soft, mas o hard lending. E o que seria isso? A economia americana entrar em recessão. Como os ativos estão muito, muito valorizados, você teve uma corrida para realizar lucros lá fora e isso se espraiou, tanto na sexta-feira quanto na matricada de hoje. E, professor, para a gente aqui no Brasil, qual é o impacto? Porque se tem impacto para essa galera, esses países mais ricos, como é que fica o negócio para os emergentes? E como é que fica o nosso cenário? Agora há pouco, a gente deu a informação, eu não sei a quanto está neste momento, mas era 5,85 que a gente acabou de dar o dólar, o que já é um impacto imenso aqui para o nosso Brasilzão. Sem dúvida, Elisa, e o problema do dólar é que ele transborda, porque ele acaba batendo na inflação e dificultando o trabalho do Banco Central de reduzir a taxa de juros. Não podemos esquecer que o Banco Central, na reunião do Copom da semana passada, manteve o juros. A gente tem que olhar, inclusive, a ata que sai amanhã, porque a gente precisa entender qual é a cabeça do Banco Central. Respondendo objetivamente a você, tudo isso que acontece no mundo conectado, como a gente vive, acaba batendo na nossa economia, não somente através do dólar, mas também dos juros, das taxas de juros. O que eu imagino, Elisa, é que, eventualmente, os mercados vão entrar nesse pânico. Isso pode trazer, eu acho que isso é algo que eu espero para acontecer nos próximos dias, de, eventualmente, imaginarmos que o FED possa tomar uma decisão de cair o juros antes da reunião. E olha que o FED se reuniu na semana passada. A próxima reunião do FED é setembro, quando os mercados estão esperando a queda que ele vai fazer tão prometida. Pode ser, Elisa, que o FED se antecipe, que ele entre de uma maneira emergencial e reduz o juros, porque se, eventualmente, ficar mais claro que estamos, sim, à beira de uma recessão dos Estados Unidos, isso é perigosíssimo. Inclusive, porque isso vai bater na eleição americana, na campanha dos candidatos, e a gente sabe que essa eleição americana é muito complexa, até por conta da retirada do Biden e da entrada da campa. Professor, na prática, para a gente aqui no Brasil, eu estava aqui atenta ao fimzinho da sua fala, uma eleição nos Estados Unidos que já tem uma tentativa de assassinato de Donald Trump, que já tem a retirada de Joe Biden e a chegada da campa, que já haveria de ser um cenário, assim, inacreditável o que está acontecendo por lá. E agora essa possibilidade de recessão e o quanto, politicamente, isso vai bater lá para eles. E aí, agora chegando à pergunta que eu quero fazer-te, os efeitos políticos aqui dentro. Porque, se o dólar já está ali em torno de 5,85, na prática, o senhor pode falar para a gente, professor, quais são os efeitos aqui? Ah, é o valor do combustível? O que mais? Porque isso também tem total efeito na popularidade política. Perfeito, Elisa. Você está muito correta. Nós temos uma eleição que se avizinha daqui a poucos meses. Essa eleição, ela é a ante-sala de 2026. Então, é muito importante para o governo que, pelo menos as principais capitais, nós tenhamos candidatos alinhados ao governo que vençam a eleição. Isso, sem dúvida, muda o xadrez político. Até porque, pronuncia-se uma eleição extremamente acirrada nos Estados Unidos e, para o governo, uma vitória do Trump, eventualmente, não é muito boa em termos da geopolítica. Então, você tem razão. Essa situação global, ela pode, sim, influenciar na nossa eleição aqui. Até porque, como você mencionou, nós, nesse mundo conectado, como eu falei, se o preço do petróleo sobe ou cai, enfim, as commodities são muito importantes porque o Brasil é um produtor de commodities. O que a gente produz? A gente produz comida, minério de ferro e petróleo. Então, se nós estivermos na antessala de uma recessão global, isso é muito perigoso porque vai afetar o preço das commodities e, consequentemente, a economia brasileira. Professor, olha, muito obrigada pela gentileza. Que segunda-feira, hein, professor? Aliás, que madrugada foi essa? E agora, a continuidade desta manhã de segunda-feira, Alexandre Espírito Santo, economista da UEI Investimentos e professor da ESPM. Bom trabalho e boas aulas, hein, nos próximos dias. Obrigado, Elisa, foi um prazer. Obrigada.